A gente que o Pátria Amada Brasil Solicito o senhor secretário para fazer um trecho da leitura da Bíblia Livro de Isaías, capítulo 12, versículo 2 Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei Senhor secretário, fará a leitura da ata da sessão anterior O pedido de dispensa da leitura da ata pelo vereador Serginho Marcos está em discussão Em votação, o senhor vereador Senhor vereador, que for favorável à dispensa da leitura da ata da sessão anterior Permaneça como estão Aprovado por unanimidade Algum vereador deseja ratificar a ata da sessão anterior Como nenhum vereador se manifestou, a mesa permanecerá Conforme transcrita e será assinada pela mesa e os demais vereadores presentes Comunico que o balancete da Câmara Municipal Referente ao mês de março de 2015 Se encontra à disposição do senhor vereador Na secretaria da Câmara O senhor secretário fará a leitura da matéria da pauta do expediente Ofício do executivo Caminha projeto de lei número 11 de 2015 Que institui o plano diretor de macro-drenagem urbana no município de Aguaí O encaminhamento Referente ao projeto de lei Comissão permanente Ofício do executivo Resposta ao requerimento número 7 de 2015 De autoria dos vereadores Amaury e Dutra dos Santos Benedito Faria Ferreira Hermerson Marques Valim Lourival Inácio da Silva Claudinei Felício de Assis E Valdir Roberley Garcia Pose Pois não, Pedro? Ok Ok Resposta ao requerimento nº 7, 2015, de Autoria dos Vereadores Amauri Duta dos Santos, em resposta ao requerimento nº 7, 2015, aprovado nesta Casa de Leis, em 23 de fevereiro de 2015, de Autoria dos Vereadores Amauri, Benedito Faria Ferreira, Hermeson Valim, Lourival Inácio da Silva, Claudinei Felice de Assis, Valdir Poser, em caminho, a V. Exª, a lista dos estabelecimentos vistoriados pela Vigilância Sanitária no ano de 2014. Sem mais para o momento, e colocando-me à sua disposição, apresento protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, doutor Adalberto, prefeito municipal em exercício. O ofício visa nº 60,15, Aguaí, 23 de março de 2015. Venho, através deste, encaminhar a relação de locais vistoriados pela Vigilância Sanitária de Aguaí, no ano de 2014, conforme requerimento nº 7, 2015. Ressalto que o setor não fiscaliza apenas estabelecimentos elementícios, mas também consultórios médicos, odontológicos, dedetizadoras, laboratórios de análise clínicas e outros. Realiza também outras atividades executadas que não se encontram relacionadas, tais como a campanha de vacinação antirrábiga, realizadas durante todo o mês de março a setembro de 2014, sendo que nas oportunidades há a necessidade de empenho total nos trabalhos das referidas campanhas. Na já mencionada campanha, foram vacinados 5.104 animais entre cães e gatos. Também foram realizadas, em 2014, quatro investigações de casos de suspeita de raiva animal, oportunidades estas em que houve a coleta de material encefálico. Informa ainda que esse setor realiza diversas vistorias, em conjunto com o GVS 26º, São João da Boa Vista, as quais não constam em sua totalidade nesta relação. Encontro minha disposição para eventuais esclarecimentos, certo da compreensão, reitera o protesto de estima e consideração, Daniela Antônia Brantes, coordenadora da Vigilância Sanitária, Controles de Vetores, Aguaí, São Paulo. Em anexo, o nome de todas as empresas. Ofício do Executivo. O requerimento número 7 de 2015 ficará à disposição do senhor vereador na Secretaria da Câmara. Ofício do Executivo. Resposta ao requerimento número 18 de 2015, de autoria dos vereadores Amaury e Dutra dos Santos, Benedito Faria Ferreira, Hermeson Marques Valim, Lorival Inácio da Silva, Claudinei Felício de Assis e Valdir Roberley Garcia Poser. A resposta do requerimento 18 de 2015 ficará à disposição do senhor vereador na Secretaria da Câmara. Ofício número 75 de 2015, gabinete 30 de março de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Aguaí, Isaías Pedro da Silva. Assunto. Resposta aos requerimentos número 18 de 2015, de autoria dos vereadores Amaury e Dutra dos Santos, Benedito Faria Ferreira, Hermeson Marques Valim, Lorival Inácio da Silva, Claudinei Felício de Assis e Valdir Roberley Garcia Poser. Em resposta ao requerimento número 18 de 2015, aprovado nesta Casa de Leis, em 9 de março, de autoria dos vereadores Amaury e Dutra dos Santos, Benedito Ferreira, Hermeson Valim, Lorival Inácio da Silva, Claudinei Felício de Assis e Valdir Poser, informo a vossa excelência o seguinte, que é de conhecimento de vossas senhorias que assumimos a Prefeitura de forma provisória e estamos ainda tomando ciência dos projetos em andamento. que, com relação a essas casas, informamos que nenhuma casa foi vendida até a data de hoje. Suspendemos, por hora, os efeitos do edital de concorrência pública que autorizava a venda dessas casas. Estamos procurando parcerias junto ao CDHU para concluir essas casas e privilegiarmos as famílias carentes do município. Sem mais para o momento e colocando-me à sua disposição, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, doutor Adalberto Fassina, prefeito municipal em exercício. Ofício do Executivo. Resposta ao requerimento número 19 de 2015, de autoria dos vereadores Amauri e Dutra dos Santos, Benedito Faria Ferreira, Hermeson Marques Valim, Lourival Inácio da Silva, Claudinei Felício de Assis e Valdir Roberley Garcia Poser. A resposta do requerimento 20 de 2015 ficará à disposição do senhor vereador na Secretaria da Câmara. Ofício número 77 de 2015, gabinete 30 de março de 2015. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Aguaí, Isaías Pedro da Silva. Assunto resposta ao requerimento número 19 de 2015, de autoria dos vereadores Amauri e Dutra dos Santos, Benedito Faria Ferreira, Hermeson Marques Valim, Lourival Inácio da Silva, Claudinei Felício de Assis e Valdir Roberley Garcia Poser. Em resposta ao requerimento número 19 de 2015, aprovado nessa Casa de Leis em 9 de março de 2015, de autoria dos vereadores Amauri e Dutra dos Santos, Benedito Faria Ferreira, Hermeson Marques Valim, Lourival Inácio da Silva, Claudinei Felício de Assis e Valdir Roberley Garcia Poser, informo a vossa excelência o seguinte. Que é, de conhecimento de vossas senhorias, que assumimos a Prefeitura de forma provisória e estamos ainda tomando ciência dos projetos em andamento. Que com relação à Escola Municipal Leonor Conte Elias, estamos em processo de licitação para a contratação de mão de obra para a reforma desta escola, bem como é nossa intenção reformar as demais escolas do nosso município. Nosso governo dará prioridade na terceirização dessas obras, uma vez que, ao nosso ver, com terceirização, a conclusão das obras é mais rápida e mais eficiente. Sem mais para o momento, e colocando-me à sua disposição, apresento o protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, doutor Adalberto Facina, prefeito municipal em exercício. A resposta do requerimento 19 de 2015 ficará à disposição do senhor vereador da Secretaria da Câmara. Ofício do Executivo, resposta ao requerimento número 20 de 2015, de autoria dos vereadores Amauriduto dos Santos, Benedito Faria Ferreira, Hermeson Marques Valim, Lorival Inácio da Silva, Claudinei Felício de Assis, e Valdir Roberley Garcia Poser. Ofício número 74 de 2015, gabinete de 30 de março de 2015. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Aguaís, a ex-Pedro da Silva. Assunto, resposta ao requerimento número 21 de 2015, de autoria dos vereadores Amauriduto dos Santos, Benedito Faria Ferreira, Hermeson Marques Valim, Lorival Inácio da Silva, Claudinei Felício de Assis, e Valdir Roberley Garcia Poser. Em resposta ao requerimento número 21 de 2015, aprovado nessa Casa de Leis, em 9 de março de 2015, de autoria dos vereadores já mencionados, informo a Vossa Excelência o seguinte, que estamos sim, na medida do possível, realizando os consertos necessários e recuperação das estradas municipais. Contudo, devido ao grande período de chuvas nesse início do ano, em muitos lugares não foi possível o trabalho das máquinas. Entretanto, conforme relação em anexo, várias estradas rurais estão sendo recuperadas e agora, com a estiagem, vamos intensificar o trabalho nas estradas rurais. Sem mais para o momento, colocando-me à sua disposição, apresento o protesto de elevada estima em distinta consideração, atenciosamente, doutora Adalberto Fassina, prefeito municipal em exercício. . . . . . . . Obrigado. Deixa eu só finalizar esse aqui, então. Certidão. José Roberto Simão Castelo, encarregado do setor de obras e do serviço de tratamento de esgoto município de Aguaí, certifica o seguinte. Apesar do esforço que têm feito os nossos funcionários, a pequena quantidade de máquinas que propiciam o conceito das estradas rurais é limitante. Mesmo assim, um número muito grande de estradas foram recuperadas nesse ano de 2015 e grande parte foi cascalhada. Abaixo, a relação de estradas municipais que foram recuperadas nesse ano de 2015. Primeiro, estrada rural que sai do Jardim Aeroporto e se dirige à propriedade de Gerta Diber e até o posto de guarda. Segundo, estrada rural que se dirige ao Mato Seco, voltando até a Capela duas vezes. Terceiro, estrada da Laje até a divisa de São João da Boa Vista, saindo na pista. Quarto, estrada do Engenheiro Mendes até a divisa do Rio Jaguari. Quinto, estrada do Engenheiro Mendes vai até o doutor Otávio Bastos. Sexto, estrada do Jaguarão 3, do João Valim até a Namaura. Sétimo, estrada do Cantinho, incluindo Bocaina. Oitavo, estrada velha de Pinhal até Guinan, final. Nono, estrada que sai do Xalão e vai até o Portuguesinho. Décimo, estrada do Carrinho Gandolfi. Décimo primeiro, estrada do Mata Velha, Cabana. Décimo segundo, estrada que sai da Ibéria e vai até a pista de Mojiguassu, inclusive que sai na Estrada Grande. Décimo terceiro, estrada que sai do bairro Polete e vai até a divisa Ponte de Pau. Décimo quarto, estrada do Marte, sai do trevo da Estrada Grande e vai a estiva. É necessário considerar que em épocas muito chuvosas não é conveniente trabalhar nas estradas que podem virar atoleiros, sendo que quando as máquinas não podem ser utilizadas nas estradas rurais, estas são utilizadas na área urbana da cidade, como abertura de ruas e limpeza em geral. Nos pontos que foram encontrados poças de água, foram drenadas e colocadas em túlios. Aguaí, 20 de março de 2015. José Roberto Simão Castelo. Por favor, já vamos colaborar, tá? Vamos colaborar. Senão, eu tiro a concentração dos vereadores. Ofício do Executivo. Resposta ao requerimento número 20 de 2015, de autoria dos vereadores Amaury Doutor dos Santos, Benedito Faria Ferreira, Hermerson Marques Valim. Olha, se você não colaborar, eu tenho que tomar uma outra atitude. Você sempre colaborou, tem elogiado sempre, mas isso aqui é uma casa de lei. Por favor, vamos respeitar. Deixa eu... Resposta ao requerimento número 20 de 2015, de autoria dos vereadores Amaury Doutor dos Santos, Benedito Faria Ferreira, Hermerson Marques Valim, Norival Inácio da Silva, Claudinei Felício de Assis e Valdir Roberley Garcia Pose. Vou registrar meu pedido de desculpas, que eu acabei lendo o 21 antes do 20. Então, agora eu vou fazer a leitura do 20. Ofício número 76 de 2015, gabinete 30 de março de 2015. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Aguaí, Isaías Pedro da Silva. Assunto. Resposta ao requerimento número 20 de 2015, de autoria dos vereadores Amaury Doutor dos Santos, Benedito Faria Ferreira. Hermerson Marques Valim, Lorival Inácio da Silva, Claudinei Felício de Assis e Valdir Roberley Garcia Pose. Em resposta ao requerimento número 20 de 2015, aprovado nessa casa de leis, em 9 de março de 2015, de autoria dos vereadores já mencionados, informo a vossa excelência o seguinte. Que é de conhecimento de vossas senhorias, que assumimos a prefeitura de forma provisória e estamos ainda tomando ciência dos projetos em andamento. Que com relação às UBS, já iniciamos a reforma das UBS do bairro Jardim Santa Maria e Vila Braga. Estamos em processo de licitação para contratação de mão de obra para a reforma das demais UBS. A previsão de entrega dessas obras é de aproximadamente 120 dias. Sem mais para o momento, e colocando-me à sua disposição, apresento os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, doutor Adalberto Facina, prefeito municipal em exercício. A resposta do requerimento número 20 de 2015 ficará à disposição do senhor vereador na Secretaria da Câmara. Ofício do Executivo Resposta ao requerimento número 22 de 2015, de autoria do vereador Isaías Pedro da Silva. Juliana, antecipado. Ofício número 79 de 2015, gabinete de 30 de março de 2015. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Aguaí, Isaías Pedro da Silva. Só um minuto, por favor. O que é o senhor? É esse aqui. 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 É essa. Será que só você vai ficar. é? 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 o senhor tem cinco minutos, vereador. muito boa noite a todos, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, ouvintes da internet, eu quero aqui fazer alguns comentários. estou pasmo aqui de algumas respostas do prefeito, doutor Adalberto Fassina, que está em exercício em função do afastamento do senhor Sebastião Biaso, no qual já deixei claro aqui e repito na data de hoje, que as minhas críticas ao senhor Sebastião Biaso sempre foram de ordem administrativa, como administrador. comentei aqui e reitero na data de hoje, a minha estima de melhoras para a saúde dele, como ser humano, estimo melhoras para eles, tá? para deixar bem claro aqui que as minhas críticas é sim para o administrador e não para o ser humano, ok? eu cheguei a achar engraçado algumas respostas de alguns requerimentos aqui, né? então eu vou comentar, dentre eles, o prefeito em exercício, óbvio, ele faz questão de enfatizar que a batata quente está na mão dele, né? que jogaram uma batata quente na mão dele quando ele responde de que é de conhecimento de vossas senhorias que assumimos a prefeitura de forma provisória e estamos ainda tomando ciência dos projetos em andamento bom, então durante esse tempo eu acho que ele tinha mudado do município de Aguaí eu acho que ele não estava morando em Aguaí, né? porque não é possível que ele não sabia do caos instalados que a administração anterior vinha cometendo com relação a vários assuntos exemplo quando ele responde aqui que com relação as casas populares, né? informamos que nenhuma casa foi vendida até a data de hoje cometeram um absurdo de começar a construção daquelas casas deixar as casas abandonadas, mercer da sorte da forma que está as casas foram invadidas, foi preciso força policial para depois colocar a ordem no local né? e depois publicou-se na primeira página dos jornais aí que veicula na cidade de que as casas seriam vendidas pela bagatela de 70 mil reais aí eu questionei aqui por várias vezes no plenário dessa casa de leis aquele cidadão que verdadeiramente precisa de uma casa para morar que tem baixo poder aquisitivo tem condição de pagar 70 mil reais numa casa popular? óbvio que não, né? e aí ele é redundante porque aqui ele coloca né? que estamos procurando parcerias junto ao CDHU para concluir essas casas e privilegiarmos as famílias carentes gente o programa CDHU já estava pronto e aprovado nas costas do condomínio Terras de Aguaí e Terras de São Paulo para construção de 122 casas populares o valor era aproximadamente na casa de 7 milhões e 300 mil reais e pela segunda vez o dinheiro foi devolvido para o secretário da habitação e agora vem aqui então eles não tinham comunicação ou não sei o que estava acontecendo né? outra resposta aqui engraçada com relação a escola municipal Leonor Conte Elias nosso governo dará prioridade na terceirização dessas obras tem que dar risada mais um minuto mais um minuto não vai dar tempo de eu falar tudo mas a gente vai desdobrando nas próximas sessões tem que dar risada porque assim doutor Adalberto quando o vereador ele era totalmente contra a terceirização de obras e vivia criticando a administração que terceirizava obras e agora num toque de mágica ele resolve falar que vai terceirizar obras porque terceirizando o andamento das obras é mais rápido né? e para finalizar os postes do alambrado da estação de tratamento de esgoto eu quando eu venho aqui no plenário eu gosto de ter bastante conhecimento do que eu estou falando para falar com propriedade para não falar alguma coisa sem a gente saber eu tive informações que estavam sendo remanejados postes bem como alambrados da estação de tratamento de esgoto para outros lugares nós vamos verificar se os postes e o alambrado que foram remanejados de lá para outros lugares foram só sobre esse acidente de percurso que aconteceu das caixas d'água que caíram estou finalizando das caixas d'água que caíram e prejudicaram o alambrado ok? mais algum vereador? deseja fazer uso da palavra? a palavra do vereador Sérgio Martoso vereador, o senhor tem 5 minutos senhor presidente vereadores, senhoras e senhores aqui presentes até de início achei que não ia nem vir nessa tribuna aqui hoje mas a gente escuta cada coisa aqui que no fim é obrigado a levantar para falar é lógico que o atual vice assumiu faz praticamente 30 dias e está tentando se fazer algo por essa cidade eu acho que ao invés de críticas eu acho que a gente tinha que se unir aqui e é lógico que cobrar é um direito de todo mundo cobrar para que se melhore a cidade todos nós queremos estrada rural bem bem feita não queremos buraco na cidade que já iniciou o trapo a buraco e mas aí a gente vem e escuta também falando de administração passada ou não o que tem a ver com isso administração passada ou com essa lógico que a gente vive dia de hoje mas eu lembro que é da passada máquina ficou no pátio de empresa em Campinas lá há mais de 7 meses que eu tive presente lá nessa empresa pneu da máquina ficou máquina parada sem tampar o lixão lá por vários dias por um pneu furado então é fácil vir tacar pedra agora né agora eu acho que nada mais justo que o vereador Tiago comentou que hoje está aqui a maioria dos operadores das máquinas vai ter o uso da palavra acho que mais do que nunca ele poderia falar o que realmente está acontecendo né seu presidente será que eu posso continuar o senhor pode se começar assim eu tenho que suspender a sessão aí fica pior você sempre colaborou e com relação que eu vi aqui que o atual prefeito falava em mão de obra direta e não gostava de terceirizar se fala de terceirizar o vereador critica se fala de mão de obra direta o vereador critica eu acho que na administração passada o doutor Dalberto levantou uma bandeira aqui contra empreiteiras marcadas que a gente sabe muito bem quais eram as empreiteiras que no entanto houve uma CEI nessa câmara aqui aonde o prefeito foi reprovado uma das coisas que aconteceu a CEI que veio as contas reprovadas do ex-prefeito então acho que nós estamos aqui hoje para dialogar é lógico que daqui para frente o que vai acontecendo é lógico que teve consequência desse mandato teve mas vamos tentar arrumar eu acho que críticas agora é fácil vir aqui e criticar então acho que a gente tem que se unir aqui realmente torcer para uma Guaí melhor melhor na cidade melhor na zona rural melhor na qualidade de vida nas escolas onde for que você precisa eu acho que é a hora de apoiar sim o prefeito eu também respeito o Sebastião Mias eu acho que ele tem que ter sua recuperação de saúde respeito muito ele e enfim eu acho que é lógico que a pessoa é uma coisa a administração é outra a gente não pode confundir aqui nessas horas mas eu acho que é a hora de apoiar muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? passaremos a ordem do dia o senhor secretário fará a leitura da matéria moção de congratulação número 31 de 2015 vereador Isaías do Pesqueiro ao tenente coronel PM Elieze Klinger Soares Fernandes pelo 36º aniversário do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior A moção de congratulação 31 de 2015 estará em discussão em votação o senhor vereador que for infavorável permaneça como estão aprovado aprovado o foro na minidade moção de pesar número 32 de 2015 vereador Zé Lázaro Pereira de Oliveira pelo falecimento do senhor Paulo Fernandes a moção de pesar 32 de 2015 está em discussão em votação o senhor vereador que for infavorável permaneça como estão aprovado aprovado por unanimidade requerimento número 34 de 2015 vereador Loro Turmeiro solicita informações a respeito da não aquisição de máquina hidrojato pela prefeitura municipal de Aguei o requerimento 34 de 2015 está em discussão em votação o senhor vereador que for infavorável permaneça como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 10 de 2015 do executivo que dispõe a concessão diária aos servidores públicos e da outras providências projeto de lei 10 de 2015 está em discussão em votação senhores vereadores que for infavorável permaneça como estão aprovado por unanimidade passaremos a explicação pessoal algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra do vereador Mineirinho do Mato Seu senhor presidente senhores vereadores senhores e senhores amigos da internet TV Câmara mais uma vez boa noite vou fazer três comentários aqui e não tem como a gente não vir no plenário jurei pra mim mesmo que eu não ia debater mais mas hoje eu estive na escola Estrada Grande eu deparei com um absurdo com o Berg eu queria até ver com o senhor Evandro mas como estava num pregão hoje não tive acesso pra tirar essa informação caminhão que levava água lá foi devolvido segundo até onde eu sei que eu queria ter a informação certa chegando na Estrada Grande encontrei um caminhão locado locação de caminhão pipa daqui três notas eu peguei tirei xerox estão pagando caminhão pra levar água lá muito bem tem que pagar mesmo porque os alunos não podem ficar sem água moral da história segunda-feira teve um comentário aqui que eu saí cabisbaixo eu achei um absurdo comprar um terreno atrás da escola Bom Gosto tive com a dona do terreno por 700 mil reais o dinheiro da educação sendo que nós temos lá um terreno de 7 mil metros medida de mineiro medida de passo está aqui um pasto aqui daria pra fazer uma escola muito grande comprar beira da pista um lugar perigoso eu pensava que era pra fazer uma rodoviária infelizmente é lamentável daqui 7 mil metros e a escola faltando uma bomba aproximadamente 3 mil reais dinheiro dinheiro da educação como é que você não vai vir aqui nessa tribuna apenas falar ficar com medo de um vereador vir criticar gente eu faço as coisas consciente eu deito na minha cama em casa eu tenho meu sono leve porque jamais eu vou levantar um falso testemunho de uma pessoa eu não sou perfeito erro todo mundo tem só que eu procuro no mínimo a errar menos então eu queria deixar isso aqui o desabafo a população mais uma vez as crianças foram passadas pra trás e as professoras também vamos enquadrar isso daí bom final da história vim de lá pra cá passei aqui em frente o pronto socorro duas horas e meia um cadeirante chamado por Juéz Ramos Pires Jardim Aeroporto eu dei rezada quando eu vi vão falar pra mim que esse ônibus tá lá que é pra cadeirante tá aqui ó enfermeiro saindo de dentro do ônibus vão falar pra mim que o enfermeiro foi atrás de cadeirante não eu tava lá esse ai que beleza essa ambulância que tinha lá hoje quatro horas ficou lá essa ambulância aqui ó vão falar pra mim que é só pra cadeirante tá aqui saindo o enfermeiro aí eu venho aqui e falo saúde não tem dinheiro a educação é tantos por cento mas comprar terreno trocar carteira não pôr a água pra população não é tanta população é aluno é criança lá é criança se não me engano deve ser de quatro cinco a oito anos a escola tá um lixo foi pintada no tempo do jose maria bortoloso e lugo até hoje não pintaram mais escola eu acho que não sobrou dinheiro quem sabe se até o final do ano vai sobrar dinheiro pra fazer essas coisas meu muito obrigado boa noite mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra a palavra do vereador louro turmeiro boa noite mais uma vez eu quero aqui consagrar as palavras do vereador mineirinho e dizer também que foi aqui também lido o requerimento a resposta do requerimento da data de hoje a respeito da não aquisição de uma máquina hidrojato pela prefeitura municipal esses meninos sofrem com o desentupimento de esgoto na cidade só que acompanha que sabe eu concordo mineirinho com as suas palavras com o seu desabafo gente vamos aproveitar o dinheiro público vamos aproveitar o dinheiro pra coisa séria pra coisa que é necessário tem muitas famílias que sofrem final de semana com esses esgotos essas redes de esgoto entupidas não que eles não querem fazer eles não tem suporte eles não tem preparo a nossa cidade tá ficando pra trás gente a cidade nossa tem mais de 120 anos precisa vir caminhão de outra cidade pra dar assistência na nossa cidade pagando hora caríssima por que não comprar um caminhão de hidrojato pra esses meninos trabalhar com mais facilidade pra dar mais atenção à população pra dar mais suporte pra que as pessoas não fiquem assim em cima dos vereadores minuto em minuto cobrando isso não é serviço do vereador isso é serviço do prefeito do executivo põe em prática desde o início do mandato a gente vem sofrendo é cobranças e mais cobranças aí vem gastando dinheiro no lugar errado que eu sinto isso e as necessidades vão ficando vão ficando pra trás né tem aqui uma indicação que eu fiz também aqui que foi lida na sessão passada que ela fala também a respeito de servir almoço pros operadores de máquinas estradas essa sim essa acho que foi atendida porque eu já conversei com o doutor do Alberto já conversei com os operadores de máquina eu quero agradecer aí ao prefeito municipal que está em exercício por ter atendido essa indicação porque não atender as indicações mais necessárias o vereador não quer muito ele só quer ver a população bem servida que é o mínimo que o executivo tem que fazer pra sua cidade muito obrigado a todos mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra do vereador Amaury muito boa noite a todos novamente eu vou abordar aqui alguns assuntos importantes pra não atrapalhar a fala dos demais colegas tentar ser conciso mas acho que são assuntos importantes pra ser tocados e repetidos aqui uma vez que percebe-se que o doutor Adalberto é num pequeno espaço de tempo aí vem respondendo os requerimentos de forma assim até exagerada que deixa que deixa a gente até de forma a gente achar graça aqui de alguns requerimentos mas assim eu espero e torço pra que ele faça o que tem que ser feito pro município que ele apare todas as arestas que precise ser aparada mas que ele não faça sensacionalismo no intuito de alavancar a credibilidade pra campanha de 2016 eu espero que ele coloque em ordem de prioridade o que verdadeiramente tem que ser feito no município e aí a gente elenca algumas coisas importantes e gritantes que vem assolando e castigando a população aguaiana a exemplo do atendimento na área da saúde com relação a Santa Casa é óbvio que o assunto da Santa Casa é bem complexo mas eu faço questão de dar uma pincelada aqui de forma rápida a Santa Casa antes de ter sido interditado judicialmente ela era uma entidade filantrópica né chegava recurso do SUS pra Santa Casa pra que esse recurso mesmo que não fosse suficiente pra pagar todas as contas mas era um recurso que vinha do SUS aí a gente não sabe como que vai ficar no futuro aí a gente percebe que algumas santas casas de alguns municípios estão adotando o critério do hospital DEI DEI hospital dia ou seja é uma forma de atender e internar todos os os pacientes de baixa complexidade que é possível que necessita de um tratamento casos esses de baixa complexidade e de forma a viabilizar e agilizar esse processo eu espero torço pra que tudo dê certo na área da saúde mas não será fácil a gente sabe que não será fácil dado a necessidade as exigências da Anvisa as adaptações necessárias no que diz respeito a sala de cirurgia equipamentos adaptação nos banheiros e uma série de coisas precisa sim racionalidade criatividade vontade pra que se coloque em prática e estamos aqui pra ajudar pra que isso verdadeiramente volte a funcionar isso vem assolando drasticamente aí a população aguaiana eu quero aqui também fazer um comentário sobre eu já falei isso em sessões anteriores eu vou oficializar esse pedido na próxima sessão mas quero pincelar rapidamente aqui novamente na data de hoje e repito eu não sou técnico não tenho conhecimento técnico eu acho que eu vou tentar me interar essa semana com quem verdadeiramente entende com relação a represa nossa a represa Itupéva nós vamos passar dificuldade aliás queira Deus torço pra que não que nós não passamos dificuldade de escassez de água no exercício de 2015 mas todos os institutos meteorológicos bens os PHDs e entendido em meteorologia fala que o ano de 2015 será sim um ano difícil com relação a água e quando eu falo aqui de estabelecer prioridades pra saúde eu quero também deixar claro que esse item da escassez de água é importantíssimo pra que o executivo veja mais de perto essa situação e o que que é possível ser feito no intuito de evitar um problema de escassez de água no futuro se eu estiver errado se não for possível fazer nada tecnicamente falando com relação a represa Itupéva que tenha um plano B né que ative um plano B que se precise investir pra ter um plano B pra puxar água de outro lugar nós temos que ter um plano B nós temos que ser proativo o executivo tem que ser proativo ele tem que agir antes do problema se instalar e não esperar que o problema se instale pra depois ir correr atrás do problema isso é ser proativo né então a gente vai estar eu quero formular aqui oficializar esse pedido pra ele na próxima sessão eu quero aqui falar também rapidamente são três ou quatro já falei dois é rápido senhor presidente mas dois minutos com relação a categoria dos professores primeiro eu quero aqui comentar que eu fiquei sabendo hoje que a escola Ângelo Silvio Seber na acho que na Vila Bom Gosto na Vila Bom Gosto os alunos estão sem aulas gente pelo amor de Deus será que o executivo ainda não conseguiu resolver esse assunto e o concurso público que foi feito que fica aquela brincadeira será que Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais ou olha as vagas remanescentes quem foi aprovado no concurso não tem pedagogia ou vice-versa quem tem pedagogia não foi aprovado no concurso gente é preciso fazer alguma coisa toque de caixa é preciso tomar uma atitude rápida pra isso o prefeito está lá não dá pra deixar o barco à deriva em alto mar quando se fala de alunos de educação isso não pode ficar do jeito que está e a gente tem que ficar repetindo sendo chato aqui na sessão pra que eles tomem alguma atitude né e dado aí a benevolência que o atual prefeito substituto vem demonstrando eu acho que os problemas dos professores acabaram né porque agora com certeza ele deve reajustar os salários dos professores ele deve repassar o fundeb dos professores né vamos ver como é que vai ser essa situação e vocês tem o nosso total apoio aqui tá com relação a estação de tratamento de esgoto que eu falei aqui por repetidas vezes e cobrei da administração a estação de tratamento de esgoto faz parte de um projeto do governo estadual que se chama água limpa onde o governo do estado pretende que os 645 municípios que abarca o estado tenha esgoto tratado porque é uma questão de saúde pública água aí é ainda uma das três últimas cidades que vergonhosamente não tem a estação de tratamento esgoto tratado mas o ponto de partida foi dado acredito que há três anos atrás o governo do estado alocou nove milhões e trezentos mil reais para o município de Aguaí aproximadamente pode ser um pouquinho mais um pouquinho menos né e 70% dessa obra foi feito no mandato anterior por uma questão de cronograma físico e financeiro ou seja eles vão liberando dinheiro na medida em que as fases das obras vão sendo executadas e e que faltava no último aí nos últimos meses que a gente ficava sabendo faltando simplesmente a ligação de energia elétrica até onde consta para nós inclusive o vereador Mineirinho trouxe um laudo aqui onde constava que estava tudo ok a estação de tratamento de esgoto a gente não sabe o que que se desenrolou aí no decorrer desses dias que o doutor Adalberto parece que afirma que agora vai inaugurar a estação de tratamento de esgoto que ótimo já era para ter inaugurado há uns seis meses atrás exemplo do INSS que estava pronto e demorou cinco seis meses para ser inaugurado por alguns caprichos políticos né e para finalizar eu acho que se tudo ficar na maravilha que está esperamos que o prefeito não seja um pinóquio né que o nariz cresce quando mente né é esperamos e torcemos para isso para isso nós estamos aqui para fiscalizar acho que se pedirmos até melhoria no trânsito com semáforos temporizadores como tem aí nas cidades deve vir para Guaí tomara que sim acho que se pedirmos a substituição da iluminação da estrada que dá acesso ao jardim aeroporto também teremos então vamos torcer para que dias melhores venham mas sempre atentos na nossa postura como vereadores para que não se faça sensacionalismo no intuito de alavancar a credibilidade para a campanha de 2016 e venha onerar os cofres públicos de forma a inviabilizar a administração futura de quem vai vir futuramente seja ele quem for esse é o nosso papel é por isso que nós estamos aqui para fiscalizar o que vem acontecendo no dia a dia dessa cidade ok muito boa noite a todos mais algum vereador palavra do vereador Tiago Maia mais uma vez boa noite a todos senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores o público da internet é eu vou ser breve porque vai ter a tribuna livre e eu pretendo ser o mais rápido possível mas tem alguns pontos que eu acho importantes nessa noite falar e acho que não pode deixar nem para semana que vem o primeiro ponto é a questão da dengue no nosso município que eu tenho acompanhado o trabalho da vigilância sanitária já estive em reunião em escadane e ela me mostrando a quantidade de processos de atuações que a vigilância vem fazendo e que fez no mês de março é preocupante e é ao mesmo tempo a gente fica é agravante porque as atuações que ela me mostrou é um calhamaço assim ó de todos os bairros são casas que elas fizeram no começo do ano no começo assim que contratou os 40 para trabalhar no processo da dengue de emergência que começaram a fazer no final de janeiro fevereiro e essas agora de março são as mesmas casas que estão tendo que voltar e limpar o lixo tudo de novo como é que vai fazer vai ter que limpar tudo de novo até quando então é é preocupante e ao mesmo tempo vai se agravando o que que eu o que que eu acho minha sugestão o que que eu sugiro para o executivo e assim todos nós podemos fazer a mesma coisa através da câmara através da prefeitura através das escolas é através das igrejas nós temos todas as religiões que é os padres falarem na igreja é pastores é nas escolas professores é a gente falar aqui toda a sessão porque tem um público bom que está vindo na sessão é falar tudo quanto é tipo de reunião perdemos a oportunidade de falar no estádio na sexta-feira com o estádio lotado com sete mil pessoas de falar para limpar o quintal das suas casas para limpar as suas casas para não acontecer o que aconteceu neste ano então só vai haver só só na campanha de conscientização das pessoas limparem os seus quintais ah mas eu pago imposto a prefeitura tem que limpar meu quintal tem uma ova que tem que limpar o quintal só porque pago imposto se for assim porque pago imposto a prefeitura vai ter que limpar a minha né então não vai ter jeito só porque pago imposto vou ter que limpar a prefeitura tem que fazer a sua parte mas mais ainda cada cidadão tem obrigação de limpar o seu quintal porque se os quintais estivessem limpos não teria tanto caso de dengue assim ou eu andando de bicicleta da semana no sábado eu passando perto da ponte branca eu peguei uma cidadão eu em cima na pista a pessoa embaixo jogando lixo lá eu peguei do lado de cima da pista que bonito que beleza não passa lixeiro na porta da tua casa não não passa sua palhaça ainda ela pegou e fez assim para mim mas não tem problema não eu tirei foto eu já mandei para a guarda municipal a guarda municipal pegou nós fomos lá pegamos o lixo pegamos o lixo que estava lá localizou o endereço e levou lá para a casa dela a senhora esqueceu o lixo em tal lugar assim assim está aqui o lixo da senhora então essa aí eu acho que não vai jogar não vai jogar mais lixo naquele lugar lá então é assim que a gente tem que fazer gostaria de agradecer ao Dito ao Dito Massaro que na semana passada eu recramei dos pneus lá no Morro Vermelho naquela semana naquela semana ele foi lá encheu uma Kombi de pneu velho que jogaram lá no Morro Vermelho ele catou os pneus e deu o destino certo dos pneus quanto ao plano B é a questão da da represa vai vir provavelmente vai vir a marca para desastorear como eu vim falando aqui durante o ano todo eu acho que só o desastoreamento não vai resolver nós vamos ganhar aí dez dias está muito se falando vamos desastorear a represa como se isso fosse a solução do problema está aqui o Marcelo da ETA que não pode que vai falar que eu não estou falando mentira aqui a gente pode aumentar a vazão do tamanho do Cantareira lá de São Paulo se não tiver água para encher essa vazão não vai resolver nada o Rio Itupéva infelizmente não deu conta de encher a represa durante o ano o Rio Itupéva estava muito fino por quê? por várias razões tinha motores clandestinos no meio desse Itupéva onde a guarda municipal precisou trabalhar as irrigações foram muitas e por aí vai o plano B da prefeitura que era do Celso Sebastião Bias eu acredito que também é doutor Adalberto que não vai ter outra saída é o rio que tem um rio embaixo que chama Corgo do Bambu assim né Marcelo então esse rio que vai salvar que não vai deixar faltar água no município de Aguaí pelo menos para o consumo se tiver vinha faltar água por quê? serão dois rios abastecendo e dando conta da represa tem que desastorear? tem que desastorear a máquina vai vir mas não vai ser a solução do problema a solução do problema é quem enche essas represas um rio só a utopéia você não der conta o outro rio Corgo do Bambu vai encher de que jeito? de motor da prefeitura o motor que roubou do Celso Sebastião Bias que estava lá que deu conta de tratar disso no final do ano roubaram mas achou então não vai faltar água por causa se esse outro rio ajudar esse é o plano B quanto quanto ao o NSS o capricho que o NSS inaugurou eu faço questão de de questionar aqui se houve algum capricho político não foi da administração municipal não foi de nenhum partido aqui do município porque o NSS é um órgão federal que quem toma conta é o PT então se demorou para inaugurar foi o PT mas acredito que não que inaugurou no tempo certo não teve capricho político de ninguém questionar o prefeito doutor Adalberto aqui do microfone é fácil né vir aqui falar 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 e achar que tudo que ele se não faz critica se faz é politicagem está visando 2016 horas porque que não fala aqui na tribuna a mesma coisa que falou quando ele ligou para ele no telefone falou doutor espero que o senhor não continue só provisório que o senhor continue esses dois anos e dá um bom trabalho e continue bem igual falou para ele no telefone que era mais bonito e mais dívida que vim aqui achar que se ele estiver fazendo é 2016 se não estiver fazendo critica tá boa noite a todos mais algum vereador deseja fazer uso da palavra a palavra do vereador serginho marcos com relação com relação aos vereadores que antecederam eu só gostaria de falar que eu acho que é um ano de conscientização acho que de todos com relação a dengue com relação a água o desastoreamento da represa eu acho que boa noite ô Zacaria por favor Zacaria por favor ô Zacaria eu vou suspender a sessão aí depois vai ficar todo mundo de castigo por causa de você está atrapalhando o andamento da sessão por favor ô Zacaria você está atrapalhando a sessão ô vereador por favor ele já está saindo ele já está saindo ele já está saindo por favor Zacaria pode continuar vereador pode continuar vereador como eu estava dizendo aqui um ano de conscientização com relação que os vereadores antecederam aqui com limpeza aos quintais às ruas a conscientização como ele disse no encenamento de Cristo que deixou talvez de falar mas enfim até o vereador da que é da bancada da oposição que lhe antecedeu sabe as suas palavras suas palavras hoje vereador eu acho que momento agora eu acho que é de ajudar e esquecer um pouco de falar em eleição 2016 aqui pensar no dia de hoje esquecer se vai fazer por voto ou por aquilo eu acho que é a hora de arrumar a casa é lógico que nós vereadores aqui somos fiscalizadores e tem que ver os gastos com dinheiro público porque o dinheiro é do povo e fomos eleitos para isso então eu acho que temos que pensar no dia de hoje o vereador aqui falou do desastoreamento da água e acho que nenhum vereador ainda tem o conhecimento porque eu tive hoje por volta de quase às 18 horas o Marcelo acho que até já deve estar sabendo foi assinado o pedido para vir fazer o desastoreamento com o governo do estado e hoje ou sexta-feira ligaram para o prefeito do governo do estado que ia vir aqui fazer o desastoreamento da represa a máquina está em São João da Boa Vista quebrada e está parada a máquina lá sem fazer serviço acho que não é nem acho que ela foi ter a Paguas da Prata a máquina se eu não me engano está na Prata e o prefeito de lá ligou falou que a máquina está parada e o governo do estado não vai se mobilizar jogou a responsabilidade na prefeitura de Aguaí então acho que todos nós vereadores poderíamos reunir depois ela veio e disse que vinha de Tambaú ia para não sei para onde não veio aí parece que São João a Paguas da Prata mas enfim o que eu quero trazer ao conhecimento dos vereadores que essa máquina está quebrada o governo do estado falou que se a prefeitura de Aguaí assumir a responsabilidade as despesas do conserto dessa máquina de esteira que eu não sei se ela é velha se ela é nova que ano que ela é quanto que vai ficar ela fica na cidade da gente de Aguaí até por um ano se precisar pelo óleo diesel pela mão de obra despesa do pagamento do funcionário então acho que é a hora dos vereadores sentar e ver o que acho que é de melhor e é lógico que pensando em outras atitudes também foram perfurados quatro poços sem artesiano o vereador vem falando de bomba tem que pôr para funcionar esses poços se precisar perfurar mais eu acho que é a hora da gente sentar e também tomar uma atitude e ver e apoiar o prefeito se vai arrumar essa máquina se vale a pena porque eu acho que é um uma atitude de todos nós para o bem do município muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra vereador eu até hoje eu tive até procrei saber a respeito dessa máquina realmente essa máquina está em água da prata parada lá porque ela está quebrada e eles não querem consertar o estado também não e ela até ia sair de lá para vir para São João como também está quebrada São João também não quis mas o conserto dela segundo ficaria de 25 a 30 mil o conserto dessa máquina mas ainda acho que se ficar só nisso a prefeitura de Aguaí poderia arrumar ela né porque se for pagar uma máquina para desastorear aquela represa fica em 300 400 mil reais e a máquina tendo arrumada ela vai terminar todos os serviços e vai custar menos de 100 mil reais para a prefeitura eu acho que na minha opinião poderia a prefeitura arcar com essa despesa na minha opinião né e comunico nessa noite o uso da tribuna livre a inscrição foi feita pelo de acordo com o regimento interno da casa foi apresentado um abaixo assinado no Miano o senhor Elivaldo Lisboa Machado para tratar de esclarecimento aos vereadores sobre as condições de trabalho e assunto mencionado na sessão ordinária solicito o vereador Amauri Dutra do Santo que acompanhe o senhor Elivaldo Lisboa Machado até a tribuna o senhor Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só um minuto, por favor. Senhor, só para esclarecer, de acordo com o regimento interno que regulamenta o uso da tribuna livre, quero reforçar que o prazo máximo para a utilização da tribuna livre é de 30 minutos, sendo 15 minutos para exposição do orador, sem parte, 15 minutos para debate. Quando os vereadores poderão dirigir a pergunta ao orador? Com a palavra do senhor, Erivaldo Lisboa Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, meus companheiros de trabalho aqui presentes, boa noite. A todos. Venha em nome de todos os funcionários da ETA. Meu motivo de estar aqui hoje é que, na sessão do dia 9 de 3 de 2015, o vereador Mineirinho do Mato Seco falou que estava indignado, que foi na ETA e viu um encarregado debruçado em cima de uma mesa e quatro pessoas deitadas. E ficou indignado. Mas indignado ficamos nós, ao saber do senhor vereador. Ao saber do senhor vereador, que está sempre lá e sabe das nossas condições de trabalho. Só que, não tinha quatro funcionários deitados, apenas eu estava deitado. Sou homem suficiente para assumir que estava deitado. Mas, o senhor não foi capaz de perguntar o que estava acontecendo. Simplesmente perguntou pelo anísio e foi embora. Só que o senhor viu demais. Tinha um, mas depois eu entendi o porquê o senhor estava nervoso. Porque a máquina estava fazendo pista de charrete. Que o Isaías pediu. E o senhor não conseguiu que a máquina fosse onde o senhor queria. Só precisa entender que nós recebemos ordens. Onde mandar nós vamos. Mesmo com o equipamento que temos. Nunca deixamos de fazer o serviço e atender nenhum pedido de vereador. Por isso, então, eu vim aqui para dizer ao senhor. Eu estava deitado. Por dois motivos. Primeiro, eu tinha acabado de chegar. Pois o serviço que o encarregado havia passado. Eu tinha terminado. Segundo. Eu estava com muita dor nas costas. Pois a máquina que eu trabalho, estava trabalhando, não tem molas e nem amortecedor no banco. Uma máquina de 1.975. Além de estar vazando no pistão, o encarregado, debruçado, estava com dengue. Mesmo assim, estava no trabalho. É, senhor, pode tomar água. Pode. Deixa eu até a próxima. Então, o Anísio mandou eu fazer este serviço e parar a máquina para arrumar. Se o senhor não sabe, eu cumpro ordens. Agora, o senhor falar como falou, simplesmente chamou de vagabundos. O senhor pode não ter tido a intenção, mas algumas pessoas entenderam assim. Na terça-feira, ligou lá na ETA uma pessoa e falaram que era para levantar e ir trabalhar, cambada de vagabundos. Inclusive, o doutor Adalberto foi na ETA e perguntou se tinha pessoas dormindo mesmo para o encarregado. Então, foi essa imagem que ficou. Nós estamos cheios de ouvir cobrança. Alguns vereadores que vão lá na ETA pedir para desentupir esgoto, arrumar estrada, tapar buracos, tirar galho, tirar entulho. Que eu saiba, a Prefeitura não tem obrigação de tirar galho nem entulho de graça da porta da casa de ninguém. Mesmo assim, os senhores pedem para fazer. O encarregado manda. Eu acho que não é justo uns pagarem por caçambas e para outros tirarem de graça. Esgoto, a Prefeitura tem obrigação. Dar caixinha para a rua. Mas, às vezes, tem vereador que vão até lá e levam o funcionário para executar o serviço dentro das residências. Pois, lá na ETA, se atende por ligação ou pedido seguindo por essa ordem. Mas, tem vereador que vai lá pedir para o encarregado passar na frente. E tem que ir, pois funcionários recebem ordem. Para ir... Para ir... Para ir... Tem que fazer... Os buracos tem que fazer bairro por bairro. Mas, tem vereador que pede para fazer lugares de seu interesse. E fica difícil explicar para o cidadão ao lado o motivo de estar tapando apenas um buraco. Deixando o resto sem fazer. Inclusive, já aconteceu na Vista da Colina. Onde nós estávamos recapiando, o vereador Louro pediu. E eu não quis, pois estava recapiando e não tapando buracos. Mas, como ele pediu ao encarregado, o mesmo mandou fazer. Como a Quatorde fizemos, pois foi pedido. Mas, eles não ficaram lá para escutar o que eu e meu companheiro de serviço escutamos. Dos outros moradores que tinham buraco em frente de suas residências, aonde eu expliquei. A eles, que era pedido de vereador. Já nas estradas rurais, está difícil trabalhar. Pois, temos equipamentos, não temos equipamentos decentes. O que temos é uma patrol, uma retro e um caminhão que veio do PAC. Mas, tem 600 quilômetros de estrada rural. Mas, acaba se fazendo em condições precárias. Aonde temos material necessário para colocar nas estradas. Não temos material necessário para colocar nas estradas. Simplesmente, entulho. Que acaba danificando os pneus de quem ali passa. Além de que, a gente é sempre cobrado do uso desse entulho. Mas, sempre. E o que temos para recuperar as estradas rurais? Sem contar que, às vezes, quando estamos nas estradas rurais, o vereador pede para trazer a máquina embora. Para passar em pista de avião. Ele precisa entender que essa máquina vai rodar mais de 20 quilômetros. Sendo que se pode esperar terminar o serviço. Depois, sim, fazer o próximo serviço. Que foi pedido. Não digo deixar de atender. Mas, sim, usar o bom senso. Pois, tem coisa que pode esperar. Aos vereadores que vão lá na ETA pedir para fazer um serviço, muitas vezes, tem que ter a paciência de esperar. Pois, há pessoas que estão esperando há mais tempo. Por nosso serviço. Cobrar é fácil. Difícil é dar condições. Pois, nosso local de trabalho, nem mesmo banheiro decente temos. Sem falar que o bebedouro de água que tem, foi montado das coisas que foram jogadas da educação. Senão, beberíamos água quente. Faz 14 anos que trabalho na ETA. Pois, o caminhão que faz o lixo é um caminhão caçamba. E isso faz 14 anos. Além do mais, sempre está sumindo peças e ferrovelhos. E os funcionários levando a culpa. Lembrando que, ao redor, não existe muros. Se encerca, que existe e dá acesso a qualquer pessoa a entrar lá. E nada mudou. E é assim até hoje. Resumindo, se os senhores forem na ETA, olharem em sua volta, irão ver que nós estamos no meio de um monte de sucata. Então, não precisa falar para fazer para esse ou para aquele cidadão apenas nos dê condições de trabalho, condições essas que não temos. Isso não é de agora. Sempre foi assim. O lugar mais cobrado, aonde cobra-se muito de ligação de água, desentupir esgoto, para tapar buraco, para arrumar estrada, e muitas outras coisas. Só que somos sete operadores de máquina. Só quatro estão na função. Então, vereador, que ficou indignado, por que não cobra dos outros três que estão em desvio de função? Seria bom. Todos em suas funções. Aí, sim, seria correto. Só quero deixar bem claro. Para os senhores, todos nós estamos lá para trabalhar, mas muitas vezes dependemos de ferramenta. e não temos como fazer. Fazer indicação para caminhão e para máquinas, no papel, é fácil. Precisa ser de caminhão e de máquinas lá em cima, na prática, para atender melhor a população. Aí, sim, seria bom. Gostaria também de alertar aos senhores vereadores que pedem para fazer serviços sem ser da Prefeitura, que isso é contra a norma do município. E muitas vezes, indicações desse serviço, às vezes, não podem ser atendidas. Só espero que, depois de hoje, nenhum de nós seja perseguido sem motivo. Muito obrigado. O senhor já concluiu? Já, terminei. Algum vereador quer fazer pergunta? A palavra do vereador Mineirinho, do Mato Seco. Senhor Elevaldo. Senhor Elevaldo. Gente, faz um favor. Vamos aguardar terminar a sessão. Eu, em primeiro lugar, não citei em nome de ninguém e não tenho medo de uhu. Para mim, eu sou um cara honesto. Eu apenas citei aqui na tribuna que eu vi quatro pessoas paradas lá. Eu não falei que era de ETA nem que era de ninguém. E um encarregado. E não citei em nome. O senhor citou deitado. Não, eu não citei em nome. Por favor, o senhor aguarda ele fazer a pergunta. A ata, senhor presidente, está aí, nós podemos passar para ele. Agora, a máquina não é aquela mola. A máquina é essa daqui que estava lá. É essa máquina aqui. Então, eu peço desculpa para você. Eu devia ter citado o nome. Mas eu não citei. Porque é antiético. Eu vim, falei com a Aniso. Fiquei indignado, sim. E vou fiscalizar. É um dever do vereador fiscalizar. Eu não denunciei ninguém. Eu não cunho nome de ninguém na ata. O senhor pode pegar aí a ata. Não tenho nada contra o senhor. Muito pelo contrário. Acho que o senhor é uma pessoa que trabalha como o Dumbo, como lá o... o grama, Marcelo, enfim, todos. Só que, infelizmente, se o senhor vem aqui e fala para mim que estava com dor nas costas, eu não poderia dirigir essa palavra para o senhor lá. Eu apenas comentei para alertar. Eu não comentei aqui para... 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 Você fica acerto. A hora que for a tua vez, você fala. A hora que for a sua vez, você fala. Viu, Tiago? Ô, vereador. Então... Ô, vereador. Aqui quem decidiu sou eu. Por favor. Não, eu já estou. Fica no seu lugar. Ô, vereador Mineiro. Vereador Mineirinho. Você tem que fazer pergunta. Eu só vou fazer a pergunta para o senhor e o senhor. Você passa a pergunta a ele, por favor. A única pessoa, você falou que você estava deitado lá. Você estava deitado lá? Eu estava deitado. É só isso. Muito obrigado. Você tem... Algum vereador deseja fazer pergunta ao senhor Elivaldo? A palavra do vereador Amaure. Ô, gente, colabora, por favor, Pardalzei. Vamos colaborar. Vamos colaborar. Eu, na próxima sessão, será que eu vou ter que chamar reforço? Eu sempre confio em vocês. Confio em vocês. Aqueles que vêm aqui para agitar, fazer bagunça, fiquem em casa, assistindo televisão. Vêm aqui para assistir a sessão. Vêm aqui para trazer solução. Vêm aqui para ajudar. Mas para fazer gazarra, fiquem em casa. Está ok? Por favor, vereador, pode continuar. Muito boa noite a todos novamente. Eu quero aqui, antes de fazer algumas perguntas, e é meu direito, sim, durante a tribuna livre, falar as minhas opiniões e não simplesmente fazer pergunta, como o Tiago vai ter oportunidade aqui para falar, e eu não vou interrompê-lo por uma questão de respeito e de educação, que eu peço a ele... Esperador, o senhor tem que fazer pergunta ao seu Elivelto. Fazer pergunta ao seu Elivelto. Eu acho que essa situação vai desdobrar uma situação muito desagradável. Porque, veja bem, eu conheço alguns funcionários no qual tenho muito respeito, quero aqui citar o Dumbo, que é meu amigo, que eu respeito, entendeu? E eu acho que esse tipo de assunto é um assunto muito desagradável. Antes de alguém aplaudir ou alguém vaiar, eu quero que vocês entendam onde eu quero chegar. Quando o vereador citou aqui algo, a intenção dele não foi denegrir a imagem de ninguém, não foi criticar ninguém, tá? Não foi. Do mesmo jeito que o colega pode ter se sentido ofendido, ele acabou de falar aqui em plenário que tem vereadores que vai lá pedir coisas ilícitas, e não citou nome. Então, as moedas têm dois lados. Vereador, o senhor tem que fazer pergunta a ele. Eu acho que aí, eu acho que aí, eu quero só que as pessoas entendam o que está acontecendo. E eu acho que respeito cabe em todo lugar, eu acho que é um direito seu, viu, Didi? Eu respeito você ter vindo aqui na tribuna, expor a sua opinião, mas repito, quem conhece o vereador Mineirinho e sabe quais são as verdadeiras intenções que estão intrínsecas no seu caráter, sabe que não foi denegrir ninguém. E aí vai a minha pergunta. Se alguém pedir para que essas máquinas sejam usadas em loteamentos particulares, aliás, eu vou corrigir a minha pergunta, senhor Didi. Essa máquina do PAC-2 foi usada para executar algum trabalho em loteamento de propriedade particular? Não. Não. O senhor tem conhecimento de quantos dias essa máquina ficou parada no município desde a chegada dela que o governo federal mandou para que essa máquina fosse usada para a recuperação das estradas vicinais do município de Aguaí? O senhor tem conhecimento de quantos dias essa máquina ficou parada inoperante por uma determinação de ordem superior? Não. Ela só ficou parada em época de chuva. Somente em época de chuva. Então choveu bastante. A represa era para estar transbordando. Para finalizar, para finalizar, senhor Didi, o senhor fez algum comentário de vereadores que pedem para fazer pista de avião, pista de charretes, enfim, não sei como é isso, porque eu tenho convicção de que eu não participo e não comungo disso. Mas o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte, mesmo o senhor tendo conhecimento, que o que o senhor vai fazer é ilícito, é ilegal, que não pode, se vier uma determinação superior para o que o senhor faça, o senhor faz? Essa pista de charrete, ela foi feita na estrada municipal e a pista de avião foi feita no tratamento de esgoto. Certo. Agora, respondendo a pergunta que o senhor me fez, se partir do encarregado, eu tenho que cumprir ordem, pois ele é o encarregado. Certo. Mesmo o senhor tendo conhecimento que é ilícito. Mesmo tendo conhecimento, porque ele tem que ter mais conhecimento do que eu. E não comunica ninguém. E não comunica ninguém. Não entendi. E aí o senhor não comunica ninguém. Simplesmente alguém... Eu comunico o encarregado, que é o local, não pode entrar. Simplesmente falo para ele. Se ele falar que é para entrar, eu entro. Certo. Tudo bem. O que eu quero é, para finalizar, o que eu quero é deixar claro, que esses tipos de discordâncias, a gente precisa ter bastante calma para tratar esse assunto, porque quando alguém sente que o ego foi ferido, é óbvio que essa pessoa tende a se defender. E eu acho que aqui todos são adultos, o mineirinho tem a função de fiscalizar, né? Entendo que o senhor estava executando o trabalho do senhor, eu não estava presente, eu não vi o que aconteceu. Repito, respeito todos os funcionários da prefeitura, acho que todos devem ser reconhecidos, todos devem ser tratados com respeito. E acho que a gente não deve permitir que esse assunto pegue uma proporção desagradável. Essa é a minha opinião. Está ok? Boa noite a todos. A palavra do vereador Serginho Martuz. Vereador, seja breve, porque o tempo está desgotando. Por favor. Senhor Didi, parabéns pela atitude aqui de estar aqui hoje, pela coragem de vir aqui e enfrentar o que se passa. Mas como o vereador Maurício acabou de citar, que ele não comunga dessas atitudes, como eu também quero deixar claro que eu não comungo dessas atitudes de ir e pedir indiretamente, sem ser através de indicações ou requerimento. Era óbvio que se você tiver uma máquina aqui em frente da casa, tapando um buraco, e se do lado houver outro buraco, acho que se o vereador falar, acho que é um direito de pedir e de se resolver. Mas, enfim, a única coisa que eu acho que o vereador disse, inclusive a Mauri que falou, e eu também concordo, que o vereador Mineirinho não citou nomes, e você veio aqui e disse. Então, acho que ficou de uma forma que alguns vereadores aqui se incomodarem, eu também, porque eu nunca fiz desse tipo de uso, de tirar uma máquina 20 quilômetros de fora de Aguaí para vir para fazer pista de avião ou um trabalho particular que seja. Então, acho que o senhor deveria ser claro, eu não sei, gostaria de saber qual o nome desses dois vereadores, ou três, ou quatro, que pediram para fazer esse tipo de trabalho. Para vir fazer a pista de avião? É essa que o senhor está falando? Isso. E quem que pediu para que a máquina saísse a 20 quilômetros da cidade de Aguaí, fazendo uma na estrada rural e vir fazer outro tipo? A máquina estava a 10 quilômetros. Eu citei 20, porque ela vem em 10 e depois tem que voltar. Então, dá 20 quilômetros, essa máquina vai rodar. O encarregado que mandou. A pedido do vereador. A pedido do vereador. Qual o vereador? O Louro. Muito obrigado. Boa noite. É, só para completar, o senhor falou que tinha mais vereadores. Alguns vereadores. O senhor poderia citar nome de quem usa? Quem ia lá e pedia, às vezes, era o Mineirinho, para ir para a estrada. Tanto é que, em uma época, ele ficou lá em cima, ele dava ordem para nós. O vereador Mineirinho ainda passava ordem para vocês? Ele ia lá e indicava as estradas, que era para fazer. Então, tá bom. Muito obrigado. Algum vereador deseja fazer pergunta para o senhor Olivaldo? Vereador, eu tenho três minutinhos, por causa do tempo que está esgotando, por favor. só para informações dos senhores, eles tentaram até o último momento, o senhor Olivaldo não vinha aqui hoje, pediram para o presidente, pode confirmar, pediram para o presidente indeferir a vinda do senhor Olivaldo aqui hoje. Está aí os motivos. As acusações são graves, são sérias, e tem que apurar, para começar a moralizar isso. As acusações são graves. A bagunça que eles aprontavam lá em cima é grande. Você pegar uma máquina e vir 15, 10 quilômetros para fazer pista de avião, para depois voltar, depois vem ratear de estradas rurais, que não está ficando boa. Com isso, desmoraliza tudo. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, senhor Olivaldo, se era o senhor o motorista do dia do... Vereador, o senhor tem que fazer pergunta para ele. Eu estou perguntando, acabei de falar que eu estou perguntando. Então, vou chamar ele de apelido, que fica mais fácil, porque o Olivaldo está muito importante. Seu Didi, era o senhor o motorista do dia que foram lá pedir para lavar o açougue particular? E quem foi o vereador que foi lá pedir para lavar o açougue particular? Se era o senhor o motorista, e quem foi o vereador? Pode responder. O Mineirinho. O gente, faz um favor. O senhor disse, o senhor disse, o senhor disse, que vereadores pediram para desentupir, para desentupir o esgoto. Eu vou poder falar ou não? O tempo está esgotando. Que foram pedir, vereadores pediram para desentupir o esgoto. Que foram pedir... Vereador, o tempo está esgotando. É, o senhor faça a pergunta diretamente para o senhor Olivaldo. Eu estou perguntando, eu estou perguntando. Senhor Didi, quem, o outro vereador, que foi pedir? Isso vai ter que provar. Quem foi o vereador? Vai ter que provar, porque eles vão ter que abrir uma sindicância aqui, uma ceia, apurada, série público, tudo. Quem foi o vereador que pediu para fazer serviço particular dentro de casa? Galho, desentupir o esgoto, esse tipo de coisa, senhor Didi? Para desentupir o esgoto, foi o louro. Foi lá, inclusive, foi ele que foi lá. Só para terminar, pagar para fazer coisa errada, está errado do mesmo jeito. E pagar depois que denunciou, está errado mais ainda. E não tem nenhum palhaço aqui não, viu, vereador? Não tem. Está bom? Bom, como o tempo desgotou, como o tempo está desgotado, senhor Lidl? Eu só queria dizer que o senhor tem um minuto, o senhor pode falar dentro de um minuto? Por causa do tempo está desgotado. Estou marcando aqui, vereador. Pode fazer o outro. Pode fazer a pergunta. Eu falei. Eu falei. Oh, gente. Oh, pelo amor de Deus, vocês são pessoas civilizadas, né? Isso aqui é uma sessão, isso aqui não é uma feira livre, não. Oh, vamos colaborar, senão eu vou ser obrigado a encerrar a sessão. Vamos deixar eles trabalhar. a palavra, vereador. Pode fazer a pergunta. Senhor presidente, pessoal, dá licença, só um minutinho, por favor. Eu quero, eu quero pedir, eu quero pedir licença para vocês, por favor, uns minutinhos, só para a gente, conseguir retificar as perguntas absurdas, as acusações absurdas que ele está tendo aqui. Senhor presidente, quantos minutos tem? Um minuto. Senhor presidente. Eu tenho dois minutos. Eu tenho dois minutos, vereador. Vou tentar. Vou tentar. Eu gostaria de perguntar para o senhor Didi, se o senhor estudou bem. A pergunta que eu te faço, o senhor estudou, sabe contar? Eu entendi. O senhor estudou o suficiente para saber, pelo menos medir, quantos metros dá um quilômetro? Quantos? Quantos metros dá um quilômetro? Quantos metros dá um quilômetro? Mil metros. Tudo bem. Agora, o senhor mede, daqui lá na, lá no Dupeva, quantos metros, quantos quilômetros dá? Daqui na cabana? Daqui na cabana, dá mais de dez quilômetros. A máquina estava na cabana. Tudo bem. Agora, o senhor prova, o senhor prova para mim, que eu pedi para você tirar a máquina de lá e vir aqui para fazer esse serviço? O senhor não pediu para mim, pediu para o Anísio mandar o Dumbo vir fazer o serviço. Para tirar a máquina, não, senhor? Tirar a máquina de lá. Foi dois dias lá. Eu fui, depois... Dois dias. O senhor quer fazer o favor de esperar para lá? Eu pedi, eu pedi sim. Eu sou muito homem de falar aquilo que eu... que eu assumi aquilo que eu falei. Ele falou para mim, a máquina está na estrada. A hora que terminar, nós vamos lá fazer o serviço para o rapaz. A hora que terminar. E eu não retifiquei o que ele me pediu. Ele pediu para eu esperar. O que é que eu fiz? O senhor ligou para o rapaz de manhã e falou que não dava, que a tarde ia trazer a máquina para fazer o serviço para o senhor lá. Não terminou o estrada. Se terminasse o serviço. Está certo? Não terminou. Agora, eu quero... Eu quero só fazer outra... Eu quero só me defender em outra acusação aqui. Porque quando... Quando a pergunta e a resposta é entre o presidente e o Didi, outro vereador não deve meter o bico no meio. Por quê? Senhor vereador, por favor, fica quieto aí. Por quê? Vereador, por favor, vamos deixar ele fazer a pergunta. O senhor já fez a sua vez. O senhor já fez a sua vez. Por favor, deixa eu falar. Vereador Tiago Maia, por favor. Por favor. É, me abençoe a você retirar. Vereador Loro, pode continuar. Agora, trabalhar para a cidade, trabalhar para a cidade não pode. Trabalhar para a cidade não pode. Dá licença, faz favor, o rapaz está fazendo pergunta. Eu vou suspender a sessão. Dá licença, pessoal. Trabalhar para a cidade não pode. Para quem... Pessoal, dá licença, por favor. Senhor presidente, por favor. Gente, só mais um minutinho, ó. Trabalhar para quem paga seus impostos não pode. Mas, para ir de bicicleta para a parecida no norte, para a condição da prefeitura buscar a bicicleta lá e o candidato que foi de bicicleta, pode, né? Isso aí pode, né? Tá certo? Para ir na parecida do norte, buscar ele que vai lá passear de bicicleta com condição da prefeitura, pode. Verador, verador, o senhor faça pergunta para... O senhor, ele, de alto. O senhor faça pergunta para ele. Eu tenho o direito de me defender. Eu tenho o direito de me defender porque ele me acusou de uma acusação... Vem, pessoal, para... Só para responder a sua pergunta, só para me defender sobre a acusação sua, senhor Lidia. O senhor citou, a respeito de um buraco que eu pedi para tampar lá na cidade nova, não foi isso? Vista da colina. Vista da colina. Perdão. Será que era mais fácil tampar aquele buraco que estava a 10 metros do seu lado ou esperar a máquina vir lá embaixo para depois voltar nesse buraco para tampar ele? Então, mas o senhor se preocupou com aquele buraco porque do lado tinha mais três. Como nós estava recapeando, tem que ter ferramenta para limpar buraco e nós não tinha. E o senhor pediu para tampar aquele buraco porque estava perto da casa da sua irmã. Obrigado. Tudo bem. Eu concordo com o senhor, mas não foi pedido dela. Foi pedido do dono da casa porque ela é inquilina da casa, entendeu? Então, só que o senhor não ficou lá para escutar o que nós escutamos do cidadão do lado. Cristiano, faz o favor, vamos deixar terminar a sessão, né? Você está confundindo, está atrapalhando. Vocês sejam bem-vindos a partir do momento que vocês venham para ajudar. Pessoal, só para encerrar o assunto, eu gostaria de perguntar para o senhor, senhor Didi, qual a diferença que tem entre a minha irmã ou um cidadão qualquer de Aguaí? Tem diferença? Para mim, não tem. Agora, não sei para o senhor porque para os outros não foi mandado fazer. Para mim, também não tem porque todos os dias eu estou lá em cima do lado de vocês dando o maior suporte, dando o maior apoio para vocês. Isso o senhor não enxerga, né? Isso o senhor não enxerga. Vereador, já passou do tempo normal. Está tudo bem, já vou encerrar, senhor Presidente. Já vou encerrar. Eu gostaria que o senhor tivesse um pouco mais de atenção porque eu não estou aqui para criticar ninguém, estou apenas para sombar e fazer o melhor para a cidade. Isso o senhor não enxerga, o senhor não enxerga os defeitos. Muito obrigado. Senhor Elivelto, às vezes o vereador ele vai até lá o local de trabalho de vocês porque o vereador às vezes realmente eles acham muitas coisas que precisa ser feito como estrada, zona rural, buraco no asfalto, tudo. Não culpando vocês. Vocês não têm culpa nenhuma. às vezes vocês cumprem ordem. Às vezes o encarregado quando eu vou lá muitas vezes você sabe disso aí que muitas vezes vai eu, vai o vereador o Daír nós vamos lá até para reivindicar as coisas. Mas nós reivindicamos as coisas, nós falamos diretamente com o encarregado pedir para vocês até fazer atender esse pedido da gente. Mas às vezes o vereador no caso deles não teve a intenção de prejudicar ninguém, não. Às vezes ele simplesmente ele falou inocentemente, às vezes acabou falando aquilo ali, mas não para prejudicar alguém. Isso é o que eles me disseram para mim. Sem pensar ele falou. depois que a pessoa fala, está gravado não tem como voltar atrás. Mas eu acho que isso aí é um caso até normal. O vereador ir lá, ir lá cobrar. Logicamente que o vereador ele não tem o direito, ele não tem autonomia para poder chegar lá e pedir diretamente para o funcionário fazer uma coisa ou fazer outra. Ele chega e pede para o encarregado. às vezes o encarregado até fala olha, explica para o maquinista, fala para o fulano, mas não que ele tenha autonomia para fazer isso. Ok? Mas está encerrado, o senhor está dispensado, muito obrigado. Nada mais havendo a ser tratado, eu agradeço o comparecimento de todo. Convoco para a próxima, sob a proteção de Deus, convoco para a próxima sessão. E aí Obrigado.